E aí, meu caro Carlos, tudo beleza aí? Como vai a clavinova? Tá boa? Oh, que bom! Então, o sample que eu quero da clavinova é igual aquela vez que você fez da guitarra do Blue Stars. Acho que você não lembra mais como é que era, né? É fácil, é só quatro notas por oitava, quatro oitavas, começando dessa, dessa aqui. Dó, Mi bemol, Sol bemol, Lá e Lá. Dó, Mi bemol, Sol bemol e Lá, certo? Quatro oitavas, as quatro oitavas mais usadas, assim, né? Essa aqui, essa, essa e essa. Falou!